Salve boys, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Bodybuild News. Rapaziada, é claro que vocês conhecem o famoso Mystery Olympia, a maior competição de fisiculturismo que existe. Ela foi criada em 1965, totalizando em 2018 53 anos de existência. Mas vocês sabiam que até hoje apenas 14 atletas foram campeões? Que além de Rony Coleman, a outra atleta com 8 títulos? E como o esporte mudou com o passar dos anos? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, já deixem aquele like, se inscrevam no canal ativando as notificações e no final do vídeo, não se esqueçam de deixar nos comentários qual foi o seu Olympia preferido. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos começar com o campeão do Mystery Olympia 2018 e detentor de apenas um título, Sean Roden. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? Qual foi seu Olimpia preferido até hoje? Qual o mais monstruoso e o mais estético? Deixem suas opiniões nos comentários. Meu Olimpia preferido é o Jay Cutter por sempre apresentar um volume muscular absurdo E extremamente condicionado Mas o shape que eu acho mais estético é do Samir Em 1983 Ele apresentava uma linha muito harmoniosa Um shape que sem dúvidas eu queria ter E você, Gabriel? Me fala aí, qual atleta que você mais gosta? Eu também gosto muito do Jay Mas outro atleta que eu curto muito E que inovou o esporte subindo grande e seco Foi Dorian Yates, detentor de 6 títulos Outro atleta que tem um físico muito estético Foi Lee Haney, que venceu 8 vezes o Mr. Olympia E que hoje se enquadraria muito bem na Classic Fisico Rapaziada, por hoje é só Espero que vocês tenham curtido o vídeo Já deixem aquele like e se inscrevam no canal Ativando as notificações Motivação, notícias do esporte e posts diários Nos sigam no Instagram Arroba Brasil Bodybuilding News E fiquem por dentro do nosso querido esporte